Inscreva-se no canal René Crudillo e entre no nosso Discord Olhos, sem catapa pra você. Olha o dedinho aqui, ó. Tá bom? Vamos parar, trola. Já estamos brincando com a brincadeira, já. Não, velho. Puxa o bot agora, talvez eu compro uma mobility e vou top do Oro. Cara, ô, ô, ô. Que que é isso aí, velho? Meu deus! Cara, que que é isso aí, velho? Mano, a Ryzen tá me sabotando aqui, velho. Que que é isso? Meu, que que é isso? Cara. Que que é isso? Tá doido, né, Onok? Tá doido. Tá doido? Uuuuh, é o pai. Acredito. Nossa, olha o cara fazendo um V7. Que que é isso? Dá menos dano que a Jana. Ele sabia que o Tietchan e a Belinha eram gatos. Vem, Tinha Suprema. Vem a noite dos corações cruéis. Oh, caralho. Vai ficar louco. Acertei. Matei. Triunfarei. Matei. É por isso que se joga de triunfo e conquistador com Lilia. Damo show aqui, rapaziada. Caralho. Caralho. Moleque. Eu tô ficando louco, cara. Parra com isso, porra. Não, mas não manda isso agora não, mano. Porque eu não posso agora. Porque daqui é um tempo, né? Daqui um tempinho dá pra dar. Piu! 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 meu Deus empurra que o Fusca não quer pegar pegou braga porque 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 para o que ela era a Rúho A gente fica mal, não... Nice. Caralho. Close, close, close 5, tem um outro 5 Consegue voltar aqui em China Tô indo agora, tô indo agora Oh, oh raid, oh raid Flash, flash do raid Haha, que merda vei X1 bosta 1v1 me X2 X3 Hmm X3 Nam X5 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 Eu vou ler as mensagens dele, tá? Pra vocês verem o nível. Okina, boa tarde. Você curte um suco de milho? Como vai, Okina? Já provou o suco de milho? Okina, você gosta de suco de milho? Onde você conseguiu esse boné de milho, Okina? Meu Deus, que ghost verb. Opa, uma mensagem sensata. Okina, vem presta seu boné de milho. Okina, como você fez o seu boné de milho? Okina, você tem alguma coisa contra coisas de milho? Irmão, vai morder teu pai na bunda, louco. O que que tu tem, homem? Vai na psicóloga, homem. Falar em milho, homem. Pelo amor de Deus, homem. Olha as ideias do cara, bicho. O bloco de ouro eu só consigo quebrar com ferro ou consigo quebrar com isso aqui? Não vou perder o ouro não, né? Okina, okina. O que você fez o mesmo? A CIDADE NO BRASIL